A CIDADE NO BRASIL Uma canção de amor pra você No fundo desse peito em chamas Meu coração ainda bate apaixonado Sinto saudades, quero te ver Amanheci, tristonho Eu e você num sonho Tenho medo de acordar E me ver em outro mar Sem poder voltar Lá dos meus braços Foguinho Cada abraço teu aumento Meu regaço Meu amor Cada beijo teu aumento Meu desejo Meu amor Volta que eu almejo A nossa harmonia Um dia Uma canção de amor Pra você Pra você No fundo desse peito em chamas Vamos juntos Meu coração ainda bate apaixonado Sinto saudades, quero te ver Amanheci, tristonho Meu amor Eu e você num sonho Pode tocar, pode tocar, né? Pode tocar, né? Tenho medo de acordar E me ver em outro mar Sem poder voltar Lá dos meus braços Meu amor Cada abraço teu sustento Meu regaço Meu amor Cada beijo teu aumento Meu desejo Meu amor Volta que eu almejo A nossa harmonia Um dia Um dia Volta que eu vou pra zona sul Pra zona neste Mas eu vou pra Bahia Um dia Um dia Volta que eu quero essa volta Mesmo que essa volta Só duri um dia Um dia Um dia Volta que eu não sou Pelé Mas com a bola no pé É só alegria Atilheiro, nato Um dia Um dia Esse é o negão, tá, gente? Volta, negão! Volta, negão! Volta, negão! Um dia O dia O dia Volta que o plenitude É só retor pra harmonia O dia É isso aí, passantinho! Aí, eu já venho! Essa aqui é essa que é música! Sem rimar pra caramba! Volta, volta, volta! Ai, quem sabe! O dia Vem da arte Eu sou o plenitude! Vem da arte! Vem da arte! Maltratando esse amor Não há por que sofrer Apenas por prazer Comigo, seu amor Comigo, seu amor Eu quero te sentir Entenda por quanto Eu posso enlouquecer Por falta de amor A vida sem você Pra mim não tem Solta essa voz Salva, rapto, salva o sequinho Me peda por favor Eu posso enlouquecer Por falta de amor A vida sem você Pra mim não tem Nenhum valor Amor não sei Me controlar Faz balançar meu coração Essa paixão Torque nas veias Vem levantar o meu astral Não seja assim tão desigual Faz acender a chama que me incendeu Amor, não sei me controlar Mas balançar meu coração Essa paixão Torque nas veias Vem levantar o meu astral Não seja assim tão desigual Faz acender a chama que me incendeu Amor, 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 amor Amor, 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 amor Essa paixão Essa paixão Torque nas veias Amor, 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 amor Amor, 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 amor Faz acender a chama que me incendeu Amor, 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 amor Não fica caindo o box aí Lá, amanhã, lá, amanhã Divide com ele Eu jamais imaginei Vivendo um grande amor Essa tem história Depois que te encontrei Tudo se transformou Você me fez sorrir Fez toda a dor fluir A paz me encontrou Eu não pude controlar, amanhã a emoção, a força desse olhar, abriu meu coração, foi como despertar, foi como renascer, foi como estar no ar. Eu sinto os meus olhos a me olhar, e já não consigo esperar, teu corpo, meu corpo a me excitar, é como sonhar, é bom se apaixonar, de tudo se entregar, hoje eu aprendi o que é amar, nosso amor será, isso, música no ar, como as nuvens que eu tô sem parar. Para, eu quero viver de amor, junto com você, eu escolhi para ser meu bem, nosso amor, nosso amor será, música no ar, como as nuvens que andam sem, para, eu quero viver de amor, junto com você, eu escolhi para ser meu bem, Eu jamais imaginei, que medo que eu te amou, que te encontrei, nunca mais nada mudou, você me fez sorrir, fez toda a dor sorrir, a paz se encontrou. Eu não pude controlar, amanhã a emoção, a força desse olhar, abriu meu coração, foi como despertar, foi como renascer, foi como estar no ar. Já sinto os meus olhos a me olhar, já sinto os meus olhos a me olhar, eu não consigo evitar, seu corpo gostoso a me excitar, é como sonhar, é bom se apaixonar, aos poucos me entregar, hoje eu aprendi o que é amar, Nosso amor será, música no ar, como as nuvens que andam sem parar. Eu quero viver de amor, eu quero viver de amor, junto com você, eu escolhi para ser meu bem, nosso amor, nosso amor será, música no ar, como as nuvens que andam sem, para, eu quero viver de amor, junto com você, eu escolhi para ser meu bem, Eu te escolhi para ser meu bem, eu te escolhi para ser meu bem, eu te escolhi para ser meu bem, alô Vox! Solta a voz, Caio! Não, eu não estou, preparado pra te encontrar amor, nos braços de outra pessoa, só de pensar, já me causa dor. Seu sonho acabar, se a pena dar, não vou aceitar facilmente, tente me preservar, o que a gente não vê, o coração não sente, vou te admirar, se não vou vulgar, E não se exibir por capricho, pois qual o perigo, dos nossos amigos, me virei chorar, não quero nem imaginar, se você chegar, e me encontrar, no samba lhe peço, por favor, Essa não vai! Não, eu não estou, preparado pra te encontrar amor, nos braços de outra pessoa, só de pensar, já me causa dor, já me causa dor. Seu sonho acabar, se a pena dar, não vou aceitar facilmente, tente me preservar, o que a gente não vê, o coração não sente, Vou te admirar, se não vou vulgar, se não vou vulgar, e não se exibir por capricho, pois qual o perigo, dos nossos amigos, me virei chorar, não quero nem imaginar, Se você chegar, e me encontrar, no samba lhe peço, por favor, respeite, missão, sagrado e profano, que foi nosso amor, nosso amor, nosso amor, nosso amor, Se você chegar, se você chegar, se você chegar, se você chegar, e me encontrar, no samba lhe peço, por favor, respeite, missão, sagrado e profano, que foi nosso amor, nosso amor, nosso amor, nosso amor, nosso amor, Sensação, sensação né gente, o que aconteceu, o que, com aquele velho amor, será que se perdeu, ou se modificou, mas tem o amor de Deus, que diz o que restou, da nossa união, será que acabou, o amor, O que fez nosso sol despertar, e a gente não quer mais falar, o que, com o ar, 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 o que Aquele velho amor, será que se perdeu, ou se modificou, mas pelo amor de Deus, me diz o que gostou, da nossa união, será que acabou? O amor, que fez nosso sol despertar, e a gente não quer mais falar de amor, o brilho que enche o ar, a gente precisa voltar, e o nosso sonho continuar. O amor, que fez nosso sol despertar, e a gente não quer mais falar de amor, o brilho que enche o ar, a gente precisa voltar, e o nosso sonho continuar. Essa saudade, essa saudade de você, não é legal, me faz sofrer, e tudo pode acontecer, não vou deixar de te querer. O amor, que fez nosso sol despertar, e a gente não quer mais falar de amor, o brilho que enche o ar, a gente precisa voltar, e o nosso sonho continuar. O amor, que fez nosso sol despertar, e a gente não quer mais falar de amor, o brilho que enche o ar, a gente precisa voltar, e o nosso sonho continuar. O amor, que fez nosso sol despertar, e a gente não quer mais falar de amor, o brilho que enche o ar, a gente precisa voltar, e a gente precisa voltar, e a gente precisa voltar, e a gente precisa voltar. Tá com frio, bebê? Tá com frio, bebê? Estava te esperando, amor, muito prazer, esqueço o que passou, eu, que te dá felicidade, e te amar de verdade, o passado não vale mais, tá, tá, me amarei, de graça, quero te amar e dizer, eu amo você. Ah, aquela noite estava mal, problema emocional, não ia nem sair, queria esquecer, depois do que sofrer, ontem te conheci, teu sorriso conseguiu, alegra meu coração, logo que a gente se viu, E a gente se viu, que foi, 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 Quero te amar e dizer, eu amo você Estava esperando o amor, muito prazer, esqueço o que passou Eu vim te dar felicidade, vim te amar de verdade O passado não vale mais nada, me amarei de graça Quero te amar e dizer, eu amo você E eu amo você